Juntos em você, você que está causando uma coisa em mim E a você, o meu filho, eu não me perdi Faço de mim, eu não me perdi Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Pra se amar, todo mundo me perdi E a família do meu filho, eu não me perdi E a vida apaga essa promessa, tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que fez melhor Se é pra ser com a moda A vontade da vida de Deus É farto de trula, é cojo xanderá E assim não precisas mais Agora acaba a rolar, porque o Davi espalha bem a força do mundo Para a mulher, libera a terra, libera as vidas que na terra Para a terra, não deixa parar, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não fala a terra, não deixa parar, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não vem da cidade Desveja as vidas que na terra, não deixa parar, não vem da cidade É o valor de ti, hoje é coisa do mundo e do Brasil Maldemar bem a nossa beleza, cada vez que eu não quero Acabar o mundo dele, a vida do mundo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí 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 É cheiro de marco, é terra molhada Vai estar na guerreira, da ventrotoada Deva ver, deva a renação Deva, 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 deva a renação Deva, 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 deva Deva, 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 deva Deva, 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 deva Deva, 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 deva Deva, 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 deva C'está, que é prazer Alemiela, que é ele Chacou o neto de carnaval Fazer sabedão, é trabalho em um cenário É um beijo só, é um beijo só, é um beijo só, é um beijo só, é um sonho final E o pador é um paraíso, que go'ar é longe, a alegria E a doceleza, wollen paixão isolation E a doceleza, e a doceleza de então Que Deus abraçoe a todos e até o próximo show. Valeu, um beijo! 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 Quero mandar um beijo pra ele, dizer que eu o amo muito e que tenhamos ainda muitos e muitos anos de casado por aí. Beijo pra todo mundo!